Música Alunos da Educação Básica da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, podem passar a receber gratuitamente os uniformes escolares. Esse foi um dos projetos aprovados pela CCJ nesta quarta. Segundo o autor do PL, deputado Flávio Serafini, o uniforme, além de garantir a vestimenta adequada para o ambiente escolar, contribui também para a segurança do aluno. A aquisição do uniforme gera um custo para os responsáveis, interferindo diretamente na renda familiar, destacando assim a iniciativa do projeto de lei. A gente tem uma rede pública que atende diferentes camadas da sociedade, inclusive uma parte da população que vive em situação de muita vulnerabilidade social, com baixa renda, muitas vezes pais desempregados. E existe a exigência do uniforme. E se esse estudante não pode adquirir o uniforme, ele muitas vezes é constrangido a não frequentar a escola, sofre com diferentes situações. Então a nossa lei é que na rede FAETEC, que atualmente não fornece o uniforme, tem exigências específicas de uniforme e vestimento do aluno, seja garantido aos seus estudantes o fornecimento de uniforme completo para que nenhum aluno fique constrangido ou não possa comparecer à escola por falta desse item. Outro tema que tem gerado bastante discussão são os concursos públicos. Durante a audiência da comissão, os parlamentares discutiram um projeto de lei que trata da reclassificação dos candidatos em virtude de questões anuladas nas provas. O deputado Luiz Paulo, um dos autores do projeto, explicou a iniciativa. Em geral, os editais tratam dessa questão, que é recorrente em concurso público. Se uma questão é anulada, o que quer dizer anulada? Ela não pode ser contabilizada. Então, aquela questão passa a ser, a nota dela, se computar, tem que computar para todos os concursados. Você não pode anular a questão e valer para um e deixar de valer para outros. E a gente produziu um projeto de lei coletivo, que a sugestão, inclusive, veio dos próprios concursados, para botar esse tema em pauta. E hoje, a CCJ deu o parecer pela constitucionalidade com emendas, desagregando o artigo 5º e fazendo duas correções de redação. E nós vamos pedir urgência para discutir isso em plenária.